Salve, salve galera do canal em 4 e 2 Rosa, quem nos fala é o Eduardo Bom pessoal, hoje eu vou dar uma dica aqui, muito simples Pra você que tem Gol Saveiro e Voyage G5 Esse meu aqui é um Voyage G5 Eu tenho esse carro aqui que eu gravo vídeo com ele Aí o que acontece é o seguinte Eu tava tendo problema, não tô mais, com um alarme Eu acionava o alarme, mas pra destravar ele não destravava Ou seja, se você tá tendo esse problema, fica comigo aqui no vídeo Que eu vou explicar como resolver isso aí Caso também seja o mesmo problema que o seu alarme aí Bom, agora ele já tá acionando normal Mas vamos pra prática aqui pra vocês verem como é que resolve Bom pessoal, primeira coisa que se deve fazer Você vai fazer isso aqui, você vai abrir aqui Puxar aqui o controle, beleza? Muito cuidado com o transponder, que ele fica aqui dentro Ele fica bem nesse cantinho aqui Tem até um siliconezinho ali Que é pra deixar ele no cantinho dele Às vezes ele volta solto, você puxa ele e cair Bom, essa parte aqui não nos interessa E sim essa parte aqui, que é onde fica a bateria Do controle, no caso se for chave canivete do seu G5 Bom pessoal, aqui você vai fazer o seguinte Você vai puxar ele aqui Aqui de lado aqui, ó E vai abrir ele aqui, ó Pronto, abriu A bateria tá aqui, ó Tá vendo? Aqui é o controle, né? Aqui é onde fica os contatos aqui, o eletrônico Onde nos interessa é aqui, ó Aqui eu tenho a bateria dele, né? Aí o que eu faço? Pega uma pontinha aqui Alguma ferramenta aqui, uma chave canina aí Pronto, tirei aqui a bateria Essa bateria aqui é nova, viu? E o primeiro detalhe é Nunca pegue na bateria assim, né? Fazendo assim Você pegue pelas bordas Porque, como ela é pouca voltagem Ela pode estar fechando um curto nela Ela aqui é uma bateria de 3 volts Eita Ela aqui é uma bateria de 3 volts Não sei se vai dar pra você ver aí, ó Panasonic CR2032 Essa é a referência da bateria do controle do Voyage e Saveiro G5 Bom pessoal, então aqui é simples pra substituir Você vai pegar a bateria nova Vem com ela aqui, ó Vai colocar aqui no controle Se você se perdeu Tem um símbolo de mais ali Que é o positivo, que é essa parte aqui, ó Tá vendo? Colocou aqui Colocou ele aqui, tá vendo? Aí eu venho aqui com a parte Aqui dos contatos e Fecho Eles aqui, ó Pronto Primeiro teste Essa luzinha aqui, ó Tem que acender Se ela não acender É porque tá descarregado, beleza? Tem aqui, ó Conectar de novo aqui Só empurrar pra dentro e Pronto Agora a gente vai lá pro carro Pronto Vocês já aprenderam aí como é que troca Acionei o alarme O alarme do carro tá acionado Ele tá aqui trancado Aí vou destrancar Pronto Destrancou Tá vendo? Tá destravando Normal Tá vendo? Você também pode testar assim, ó Vê que aqui, ó Tá vendo? Ele manda um O alarme manda um pulso Pra as travas Beleza? Então aí Tá resolvido Pronto Acionei o alarme Vamos testar aqui Abertura de mala Pronto Mala tá abrindo Normal Pronto Travou de novo Aí agora é só esperar ali o Apagar Pronto Destravei Na medida Testa também o transponder Pra ver se não teve nenhum problema Pronto Tá pegando normal aí Tá beleza? Tá bacana Bom pessoal Que foi o vídeo de hoje Foi simples aí Espero que vocês tenham pegado aí A substituição da bateria aí Foi Vídeo simples de hoje Pra não ficar sem vídeo Mais uma vez eu quero agradecer a vocês Desejo a vocês agora Fiquem com Deus Um forte abraço Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu, obrigado Fui! Fui!